Fala galera, sou eu, Kaique, brasileiro, nordestino do estado de Sergipe, tô quase há dois anos morando aqui em Vladivostok, no extremo oriente da Rússia, e hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês sério, com um tema um pouco mais pesado, e meio parecido e baseado no canal que eu sou fã, que é o canal da Dani, do Sobrevivendo na Turquia, beijão Dani, muito educada, já falei com ela, ela me respondeu, ela recebe um milhão de histórias sobre golpes, sobre tráfico humano, sobre várias coisas, o canal dela é maravilhoso, vou deixar aqui na descrição. Bom, e o que é que acontece? Todo mundo que mora no exterior, tá aí o canal da Dani, como eu citei, sabe muito bem do que eu vou falar, recebe meios do tipo, me apaixonei por alguém que tá aí no país que você mora, uma pessoa me pediu dinheiro, e isso sempre vem com a história de amor, ou com a história de uma paixão fulminante que quer vir pra cá, enfim. Comigo não poderia ser diferente, como eu já falei aqui no canal, uma vez eu ajudei uma pessoa vítima de cárcere privado, ameaça de ser, eu vou ter que tomar cuidado com as palavras, por causa do YouTube não cortar, ameaçada de fazer os atos íntimos sem a própria vontade, entenderam, né? E foi uma situação pesada, que envolveu a embaixada, né, do Brasil lá em Moscou, foi próxima a Moscou, mas graças a Deus deu tudo certo, essa menina foi resgatada e voltou pra casa e tudo tal, acredito eu que apaixonada pela pessoa que tava ali, né, que tinha mantido ela nesse cárcere, e ela é uma pessoa que foi pra lá, por causa de uma relação, enfim, é muito complicado contar essas histórias. E essa semana, na verdade esse mês, eu tive mais duas experiências aqui no canal, um, ele, um rapaz, se apaixonou por um russo também, que eu não vou citar nome nem nada aqui, perdeu dinheiro, enfim, eu vou pedir permissão pra contar a história mudando os nomes, é claro. Mas só tô dando esse leque, abrindo pra vocês entenderem que isso sempre acontece. E hoje, eu vou ler o inbox que eu tive aqui, da pessoa, vou fazer que nem no canal da Dani, eu vou tirar o nome, vou mudar o nome da pessoa e vou ler a história dela mudando cidades se aparecer, dando os detalhes que eu acho que não coloca a pessoa em risco e que não a expõe. Vamos lá. Oi, Kaique, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Solange Gomes, foi o nome que eu copiei ali, que eu vou inventar pra ela. Falei com você no YouTube, no caso, nos vídeos, né, no canal. Volto e contar a minha história, vou tentar ser o mais breve. Mas queria ver se você pode me ajudar. Há quatro meses atrás, um cara da Rússia me pediu pra seguir no Insta. Eu já vou dar um andendo aí. Eu sempre tô falando da cultura, da vida em sociedade aqui, e é um pouco difícil. O russo, ele não é muito de tá seguindo as pessoas em redes sociais, dando redes sociais privadas quando não se há um contato, quando não se há... Ainda que seja um russo muito cabeça aberta, que procure pessoas pra fazer amizade ou coisas do tipo, dificilmente o russo sai adicionando assim, né, isso é muito mais algo que nós brasileiros fazemos. Mas vamos seguir. Começamos a conversar e tal, e depois de um mês passamos para o WhatsApp. Foram três meses de relacionamento, como ela colocou aqui, à distância. Ela botou entre aspas. Só que a história dele, que ele contava, era que ele estava divorciando, e tinha ido embora pra, vou dizer, Nova Zelândia, vamos botar assim. E depois, durante o tempo que estávamos juntos, juntos, né, sabe, à distância, juntos, tipo, à distância, né, ele foi trabalhar na Tailândia, inventar aqui os países. Estava tudo certo para ele vir pro Brasil, prestem atenção. Em novembro, pra me conhecer pessoalmente. Quando foi essa segunda-feira, eis que venho confirmar... Ah, tipo, ela teve uma confirmação, ela já estava desconfiando da história, né, eis que veio se confirmar o que a minha intuição, o fim de semana todo, estava dizendo. Veio com a história de que o cartão de crédito estava bloqueado, o que não tinha dinheiro para pagar as despesas, e que demoraria três semanas para resolver o problema, e então meu alerta já acendeu. Essa foi esperta. Eu fui dando corda pra ver até onde ele ia com isso tudo, enfim. Ele me pediu 1.500 dólares, que no Brasil são uns 8 mil reais. Vou dar uma pausa aqui, e vou dizer um pouquinho sobre a cultura na Rússia pra vocês entenderem. A Rússia não é um país tão pesado com relação à relação entre homem e mulher, como Turquia, Irã, Afeganistão, não. Mas, apesar de não ser tão pesado assim, algumas regras sociais aqui, que servem como alerta para as mulheres. Por exemplo, uma regra social muito comum aqui é a máxima de que é o homem quem paga. O homem é cavalheiro. O homem pode até dividir uma conta aqui com a mulher, ou algo do tipo, quando eles já têm um relacionamento, depois de uma conversa, mas a regra meio que é essa. Eu um dia promovi uma festa aqui, em Vladivostok, na Rússia, né? E tô situando assim, pra quem é novo no canal, saber onde eu moro e tal. Beleza. E daí eu tava conversando com uma amiga minha, e falando sobre a cultura, falando sobre a conversa. E quando eu falei disso, das mulheres assim, dos homens pagarem as coisas das mulheres, eu meio que dei um branco, assim, esqueci da cabeça. Apesar de ser uma russa que falava português, que fala português, eu falo assim, nossa, tem mulheres aqui que tudo homem paga tal. E ela olhou pra mim, meio que me respondeu como... Ela disse, é, mas aqui é assim. Tipo, é a cultura. Ela falou, por exemplo, eu, quando ela tem namorado, namorado sério, ela é uma mulher muito séria, e ela disse assim, eu, quando meus amigos me convidam pra sair, eu já sei que quem paga são eles, porque aqui são os homens quem pagam. Até pras amigas. Sem interesse de sexo, sem interesse de beijo, de ficar depois, de pegar... Enfim, aqui um russo convida uma russa que tem namorado, e o namorado dela sabe que não vai rolar nada, que não vai ter nada. Eles têm só amizade. Essa russa vai, sai com ele, ou com os amigos, e ela não vai pagar. Quem vai pagar são os amigos. Por que eu estou abrindo esse adendo? Porque quando um russo pede dinheiro pra mulher, que ele não conhece, que ele mantém uma relação à distância, ligue todos os alertas possíveis, porque não é comum, não é cultural de um russo. Quando o russo está flertando, costuma ele pagar. Kaique, pode existir um relacionamento à distância? Pode existir, sim, existe, porque eu já conheci relacionamentos à distância. Mas quando há relacionamento à distância, que a parte de cá, que está na Rússia, é homem, esse homem vai prover a viagem dele até você, que está no Brasil. Ele não vai te pedir dinheiro prestado, ele não vai te pedir... Quando isso acontecer, 99,9% é golpe. Mas vamos lá, vamos seguir. Às vezes nem russo é. Enfim, vamos lá. Descobri através de uma guria, que tem o perfil... Não deve ser de Suela. Que tem o perfil no... TikTok, um aplicativo que faz downloads de fotos e vídeos de pessoas com perfis falsos. E então, minha filha começou a me ajudar a fazer isso por três horas e descobrimos tudo. Ah, acho que ela viu... Ela viu uma dica de alguém que trabalha no TikTok dando essas dicas de internet e a pessoa deu uma dica de como descobrir um perfil falso. Ela passou três horas com a filha, uma mulher já com a filha, e descobriu que era tudo falso. Aí ela botou resultado. Essa pessoa, que o nome verdadeiro não é... Tantantã... É um... Cadê? É um cara realmente da Rússia e ele é... Céu... Céu é o quê? Uma burrice agora. É alguma coisa da empresa, né? De não sair. Mas o nome não é esse. O cara que estava falando, que é o... CDP, ela botou, né? Entenderam o palavrão? Pegou todas as informações desse russo e criou perfis falsos de Instagram, de Facebook e de WhatsApp. Ou seja, um russo... Pegou o contato de um russo bem sucedido aqui e fez as contas. E deu... E fez print e conseguiu achar o perfil desse cara, que nem imaginava tudo que estava acontecendo e entrei em contato. Bom, ela conseguiu descobrir, junto com a filha, o perfil da pessoa que pegou alguém que já existe e fez contas fakes. Essa aqui foi CSI, viu? CSI Miami. Mandei mensagem via Instagram para a esposa dele. Porque, pelo que eu percebi, ele é um cara super conhecido aí. No caso, aqui na Rússia. E nem imagina que estão usando as fotos... Espera, ela ficou meio confusa, mas já entendi aqui. Espera. E nem imagina que estão usando as fotos e tudo para aproveitar e roubar a mulherada. Ah, ela pegou essa imagem... Vamos supor um exemplo. Eu vou usar a celebridade para vocês entenderem. O Tom Cruise pegava as fotos do Brad Pitt e fazia vários fakes. então ela entrou em contato com a mulher do Tom Cruise para dizer o que estava acontecendo. Ou, desculpa, com a mulher do Brad Pitt para dizer o que estava acontecendo. Ou seja, o perfil de alguém estava sendo usado. Ela foi até essa pessoa. Foi muito bonito o que ela fez. Teve a dignidade de alertar que o seu perfil está sendo usado. Falou assim, o perfil de seu marido está sendo usado para dar golpe em mulheres. Toma cuidado. Então, ela pegou aquela pessoa que era a imagem que a princípio ela achava que era o amor da vida dela poderia ser o amor da vida dela. E ela descobriu que não era, que era uma conta fake. que ela foi atrás da pessoa mesmo e avisou que o nome e a imagem da pessoa estava sendo usada para golpe. Bacana. Bom, graças a Deus meu prejuízo não foi financeiro porque tinha algumas coisas tinha algumas coisas uns dias antes que estava me avisando. Me avisando. Foi emocional porque realmente me envolvi com o cara. Mas, eu me recupero. Volto e passar o nome do cara aí da Rússia que estão usando tudo dele para o mal. Aí, ela passou o rosto que era o das contas para mim. Esse é o cara que nem imaginava o que estava acontecendo. Desculpa incomodar você. Eu estava incomodando não, querida. Isso é até bom que alerta muita gente. Mas, talvez, foi uma maneira que encontrei de fazer algo bom com toda essa situação. Eu queria alertar essa pessoa do que está acontecendo. aí eu falei, pedi permissão para ela que ia gravar um vídeo. Ela disse que sim e falei que daria o nome para ela de Solange Gomes. Bom, ela ficou online agora. E assim, o que é que eu... Deixa eu até dar uma olhada no perfil dela que eu não tinha olhado ainda. Ah, o perfil dela é fechado. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, é uma senhora já muito bem cuidada, muito bonita. Sinal, eleganterma na foto aqui do perfil. E, no nome dela, no Insta, tem a profissão dela, que é uma profissão bacana também. Bom, é uma mulher bem sucedida, que se apaixonou por alguém à distância daqui da Rússia, que não era essa pessoa, era um golpe. E o que é que eu quero alertar para vocês, agora no final desse vídeo, é cuidado com golpes de internet. Tem todos os lugares do mundo. Eu vou pedir permissão do rapaz que se apaixonou por outro rapaz aqui. E ele veio conversar comigo. Kaique, o que você acha dessa história? Eu falei para ele, eu falei, querido, eu tive um amigo no Brasil que está com uma história parecida com a sua, se apaixonou por um russo, que esse russo queria, na verdade, um passaporte brasileiro. Ele queria ir para o Brasil. Esse meu amigo iniciou um namoro, um romance virtual aí, já estava para comprar os móveis, se preparar para casar, foi quando descobriu que ele estava sendo traído por um fake. e esse fake mandou a conversa dele com a paixão dele aqui na Rússia. E assim existe. E ele falou bem assim, Kaique, foi bem o que você me disse. Que inclusive esse novo rapaz, ele estava combinando de levar esse russo para o Brasil e esse russo acabou encontrando outra pessoa lá com mais dinheiro, pelo que eu vi, que ele me mandou as contas, as histórias, tudo. E está lá, em restaurante caro, em local caro, devendo dinheiro ainda para esse seguidor meu, que abriu uma queixa contra ele. E se vocês têm interesse de saber dessa história, escreve aqui, que aí eu vou pedir permissão e vou fazer a história mais, sabe, mais bem contada. Bom, e, além dessas, de vez em quando eu recebo muita gente carente dizendo o que é um russo, o que é uma russa, tem muito homem procurando mulher aqui, e tem muita mulher, não, tem um pouco menos mulheres, mas tem mulheres se apaixonando por russos aqui. Aqui não é um país que tem uma frequência tão grande de golpes como no Oriente Médio, países árabes, a vibe da Dani, do canal da Dani, na verdade. Mas, isso não isenta de ter por aqui ser um país muito atrativo para o brasileiro que gosta desse perfil branco, louro, olho claro e tal, então, os brasileiros são, como é que eu falo, são atraídos por esse perfil e procuram essa relação, principalmente os homens. E aqui tem máfia, tem a máfia nigeriana que usa imagem de mulheres para conseguir ganhar ainda nas pessoas com e-mails ridículos, eu já recebi e-mail, mas eu recebi e-mail de um estadunidense do exército dizendo que procurava um homem da vida dela, de Deus, de não sei o que lá, que ela tinha uma pensão, que ela tinha dinheiro para receber tudo e que eu era a pessoa que bababá, um monte de bosta falou assim, enfim, eu dei um bloco, eu bloqueei. E tomem cuidado porque tem bastante pessoas, os golpes que eu vejo aqui tem esse que ia ser estelionato, acho que isso entra no estelionato, o que eu acabei de contar agora para vocês, mas aqui tem muito do russo que quer sair do país, que é pobre, que detesta, que tem a vontade de ir para outro e inclusive quando se trata de relacionamento homoafetivo, como a Rússia é um país muito pesado para a galera LGBT, falei devagar, porque às vezes o áudio assim de quando se fala isso o YouTube dá uma denominada e vai querer dar uma, sabe, no vídeo, então, enfim, então esse público, às vezes, principalmente os homens, as mulheres aqui é um pouco mais aberto para as mulheres, então os homens procuram sair daqui a encontrar um apaixonado brasileiro, que vai ver aquele cara alto, louro, ruivo, forte, e se ilude e fica apaixonado, enfim, isso é muito perigoso. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, espero muito ter ajudado vocês, toma cuidado com esse tipo de golpe e se o rapaz não me permitir, eu vou fazer sim uma entrevista com ele e é isso, talvez eu possa fazer entrevista até por Skype, ele falando, modifica a voz e tudo e tal, vou usar muita inspiração no canal da Dani, porque é bom é para a gente se inspirar sim e é isso, beijo, dá um like nesse vídeo, comenta o que vocês acharam, escreve se vocês tiveram alguma experiência e se vocês quiserem compartilhar experiências boas também de amor aqui com a Rússia e tal, que vocês tiveram, manda um e-mail para amigosdarússia arroba gmail.com fica com Deus, do Zidane, aqui quer dizer até logo, para cá, para cá, tchau, tchau. e aí Legenda Adriana Zanotto